Fala aí galera, beleza? SigSang aqui novamente, hoje trazendo finalmente para vocês, Disney Infinity 2.0. Galera, faz bastante tempo que eu estou com o jogo, inclusive fiz um unboxing e um gameplay aí no canal, só que eu não trouxe nenhum vídeo do modo campanha do jogo, e hoje sim estarei trazendo finalmente para vocês um vídeo do modo campanha dos Vingadores. Mas, galera, pelo que eu vi, parece que a história vai ser a mesma para qualquer um dos personagens, alguns tem uma história diferente, mas os três que eu tenho é a mesma, então não sei como eu vou fazer, então acho que vou jogar primeiro com o Iron Man, o Homem de Ferro, depois talvez trocar, eu vou ver como que vai desenrolar aqui, mas a princípio eu vou carregar aqui um novo jogo, e bora lá então galera, lembrando, se você curtir, quiser mais de Disney Infinity aqui no canal, não esqueça de clicar no gostei, comentar aí, e também se possível adicionar os favoritos, e bora lá então, para um novo jogo, tá. Bom dia, Natasha! Você tem que consertar o seu ar-condicionado, Stark. O que está acontecendo? Não tenho ideia. Jarve está de olho nisso? Precisamos de um relatório da situação. São instituições de segurança online, senhor. Teram novidades de um parêntico assim? Perfeito. Quando ele cair na real, vai ver que perdeu mais 80 anos. O que houve? Não faço ideia. O mordomo 5.000 está beneficiando. Oh, que frio! Sim, aparece. Cuidado! Tá vendo? Por isso não podemos ter coisas boas. Aguentarei Jardes. Estou redirecionando a modulação de vós. Calma aí, grandão. Estamos resolvendo. LOKIE! Ah, não. É o Tony, lembra? Somos os Vingadores. Aperto de mão secreto e tudo mais. Como eu estava dizendo, senhor, parece que LOKIE e os gigantes conseguiram invadir Manhattan. O foco atual do ataque é a torre dos Vingadores. Ali! Os sensores mostram a atividade de gigantes no prédio, com uma grande concentração no laboratório. Laboratório? O que LOKIE quer constar, TEC? Não vai ser uma coisa boa, eu te garanto. Melhor checarmos com a Shilt, ver se aprenderam alguma coisa. Receio que seja impossível, senhor. A torre dos Vingadores está apenas com energia auxílio. Nossa comunicação externa foi avaliada. Sugiro que a gente entre, o Hulk esmagando. E vamos ver o que essas festinhas estão aprontando. Caí, galera. Nossa, tá com torre. Ha, ha, ha. Bom, acho que eu vou deixar com... Não, vou trocar aqui. Indica a direção e a distância para o objetivo da sua próxima missão. Beleza, troquei os bonequinhos aqui na base. Galera, então... A torre dos Vingadores está sendo atacada. E temos que proteger, descobrir o que está pegando. Então a gente foi congelado aqui. Eu não lembro bem os comandos aqui do Paranauê. Pera aí. Deixa eu me localizar aqui. Tá quadrado, não faz nada. Triângulo soco. O boss, se não me engano, agarra. Não, defende, né? X pula. Beleza. Desce. 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 Ah, meu Deus. Oh, nem sei o que eu fiz aqui. Bom, beleza. Deixa eu quebrar isso aqui também. O R2 dá um... Atira o laser dele. Bem massa. Bom, então vamos lá, galera. Para o nosso primeiro vídeo aqui da série do Disney Infinity. Essa série eu vou terminar, galera. Beleza? Até independente aí do feedback. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem dar aquela moral aí para o canal. Beleza? Ajuda bastante. Só que eu não sei se eu vou terminar rápido ou vai demorar um pouquinho. Beleza? Porque tem outras coisas para fazer também. Dia 11 vai sair muita coisa. Tá, vamos lá fazer o ataque aéreo. Tá ok. Vamos lá, então. Tá ok. A gente vai trancar as portas até cada ameaça ser eliminada. Legal, né? A gente que se lasque, né? Mas beleza. Ah, tá. O quadrado é o que agarra os bichinhos. Eu posso arremessar em cima do outro. Toma! Bom, galera. Se vocês curtirem bastante, se eu ver que o feedback foi monstruoso mesmo assim. Coisa, tipo, fora do normal. Eu vejo se eu consigo mais bonequinhos aí para a gente trazer série. E seria importante até se a gente pegasse uma visualização ao alcance muito foda. Daria até para quem sabe um dia fazer uma parceria direta até. Com a distribuidora da Disney no Brasil e eles mandarem. Já pensou um negócio desse, cara? Meu Deus. Porque os bonequinhos são caros, hein, galera? Minha nossa, velho. O bagulho é muito caro. Se eu não me engano, um pacote assim com o mundo do personagem mais dois, assim, sai em torno de uns 50 dólares. Então, o bagulho é... No Brasil, então, o bagulho é... É louco. Muito caro, muito caro, muito caro. Eu tenho... Eu estou com o play set básico, né? Que vem a base, o jogo e três personagens. Que eu fiz, inclusive, o unboxing. Vou ver se coloca aí na descrição para vocês. Ai! Pulei em cima do laser, mano. Como é que é burro? Entendi. Cara, eu só queria saber descer daqui, tá? Ah, tá. Bola. Cara, como que eu... Eu quero flutuar no ar. Ficar planando aqui. Tá, então, acho que eu vou fazer... Mudar, galera. É... Pra jogar um pouco com cada personagem. Acho que vai ser esquema, né? Cara, quando eu quero flutuar, não vai, caneta. Por que, velho? Por que, velho? Bom, mas o importante é que eu consegui passar aqui, né? Eu não... Cuidado. Essa área apresenta... Tá, quero atirar no gigante de gelo. Que nem é tão gigante assim. Hackear terminal. Eu acho que eu não posso fazer isso. Posso? Não aconteceu nada. Toma! Morre, seus lixão. Ah, aqui é o terminal, mas não sei o que aconteceu. Toma. Nossa, muito louco o combo do Iron Man. Bem, quando eu vejo, eu falo Iron Man, ou vejo Iron Man, sempre lembro da música do Black Saba, velho. Não tem como, mano. Não vou incluir isso, meu relator. Eu acho que é porque... Tive uma certa época que eu gostava demais, demais, demais de tocar guitarra e tocava muito Iron Man, velho. Minha, nossa, cara. Era um bagulho sinistro. Gostava muito de tocar Iron Man, que era facinho também, né? Então vamos lá, galera. Preciso upar o personagem também. Vocês estão vendo que tá level zero, coitadinho. Nossa, tá destruindo tudo a torre dos Vingadores. O Tony Stark é rico demais, né, cara? Então ele conserta isso aí e compra outra torre e pronto. Ai! Toma! Nossa, esse golpe é muito massa. Tem que derrotar pelo menos cinco. Deixar comigo, então. Ai! Nossa, esse esquiva é muito massa. Ó! Caraca, velho! Que combo massa! Ok, valeu, Jairus! Caraca, ainda não... Ainda não entendi muito bem como que a gente plana, cara. Passo sem querer. Ó, aperto o X e seguro, não é? Ah, tá. É uma vez, você aperta e segura já, galera. Eu pensei que tinha que apertar duas vezes, só que não é. Beleza, vamos lá. Bom, peguei o item. Agora vamos continuar, então. Acho que eu tenho que hackear esse paranauê aqui, né? Pra abrir ali. Vamos lá. Raqueando o seu sistema! Watch Dogs! Aiden Impulse! Agora sempre que tiver coisa de hackear, sempre vou lembrar de Watch Dogs, cara. Não tem jeito, né? Aliás, não sei se vocês acompanharam a série de Watch Dogs aqui no canal, totalmente dublada. Jogo bem bacana, cara. Da Ubisoft. Nossa, cara. Agora tem muita gente aqui, hein? Vixe, mano. Vixe, mano. Vixe, vixe, vixe. Calma aí. Jogar lixo no lixo. Pô, cara. Que da hora, velho. Iron Man é muito massa, velho. Opa. Hum, subimos de nível. Ó, vai ter uns... Pra gente distribuir pontos aqui. Que bacana. Melhora a saúde. Bateria de mísseis. Porrada no chão. Recuperação aérea. Acho que eu vou colocar... Bateria de mísseis. Movimento especial do Homem de Ferro. R1, fique parado e atire uma bateria de mísseis que irá atrás dos inimigos a determinada distância. Uh, muito louco. Ah, mas eu não posso pegar. Droga. Vou precisar de dois pontos, eu só tenho um. Permite que o personagem bata o objeto que carrega no chão. Ah, não parece ser tão interessante. Espera, permite que o personagem repere-se no ar, pressionando o X. Acho que eu vou juntar mais um ponto pra pegar o negócio de mísseis, galera. Beleza? Toma! Destruindo tudo, cara. Só que depois ele mesmo vai ter que pagar, né? Mas é pelo bem maior. É pelo bem de Gotham City, ó. Só porque eu gravei um Lego Batman mais cedo. Quero que vocês vejam depois, galera, o vídeo do primeiro Lego Batman. Lá eu falo um pouquinho sobre a série do Lego 3. E se vocês puderem dar uma forcita lá, eu agradeceria muito, beleza? Vai ser bem importante. Se vocês vejam aquele vídeo, aí depois acompanhar a série de Lego Batman 3 aqui no canal. No dia 11 de novembro. Novembro é o mês dos games, cara. O barato vai ser louco. Quebrando gelinho. Isso é o que pago mesmo? Tá de boa. Vixi. Acho que agora complicou um pouquinho. Bora, destruí tudo. Ó, o cara que mais tá destruindo, acho que sou eu mesmo. Ai, vamos acertar. Ó a pose do garoto. Vamos lá. Tá, quebrei o gelo aqui. Tem algum sistema pra gente hackear aqui? Bom, se a gente hackear, pelo que eu entendi, a gente tira os lasers, né? Mas, acho que não tá aqui. Mas, acho que não tá aqui, deve estar do outro lado, mano. Vai ser difícil passar isso aqui, hein? É, não, tranquilo. Aqui. Ih, ih, ih. Bem mais fácil, né? Eles escaparam pelo sistema de ventilação. Avance com cuidado. Será que eu destruí tudo, né? Vai que tem alguma coisa escondida por aqui. Bom, é... Deixa eu quebrar tudo. Vou quebrar esse gelo aqui, porque não combina com o que a gente tem feito aqui, né, cara? Nossa decoração não foi feita pra ter gelo. Bom, aqui dá pra gente mexer na árvore de habilidades. Legal, mas eu não tenho ainda o ponto que eu quero. Vamos andando, então. Continuando por aqui. Ih, cara. Ah, tranquilo, mano. Se voar o planador dele é muito OP. Quebra o gelo. Vejo que chegou no laboratório. Gigantes de gelo removeram o reator a arco do núcleo de energia. A explosão é inútil. Bom, não precisa ser nenhum expert pra ver que fodeu, né? Vai dar bosta. Vamos lá. Fazer alguma coisa sobre isso, então. Nossa, velho. Dá pra voar muito longe com isso, cara. Que absurdo. Vixe, mas eu tô aqui dentro, mano. Bom, a gente vai ter que dar um jeito, né? Não, tinha ninguém perto. Toma, toma, toma. Se você quiser saber mais detalhes, galera. É aqui da Disney Infinity 2.0, né? Com personagens da Marvel. No vídeo do gameplay eu falei mais sobre. Beleza? Então dá uma olhada lá. Ó, caramba. Tomem. Super soco. Super soco. Raio laser beam. Frank beam. Nossa. Aí, boa. Deixa eu ver aqui e usar. Vamos lá. Tá, então vamos correr lá, né? Estão fugindo com o bagulho, mano. Esses ladrões malditos. Missão completa, então. Abertura gélida. Galera. Vou ficando por aqui. Beleza? Ó. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Galera que comentou, deixou aquele like maroto, adicionou os favoritos. Muito obrigado. Nos vemos, então, num próximo vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, inscreva-se aí pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Falou, galera.